Presta atenção nesta imagem. Sabe por que esses dois marmanjos estão saindo no tapa, Raquel? Acredite, de acordo com o testemunho, o motivo foi um espirro. Isso mesmo, um espirro. Um dos homens espirrou perto do outro que não gostou. Aí virou discussão e da discussão os dois partiram pra briga. E daí você vê a ignorância da pessoa, né Raquel? Porque se ele não fosse contaminado pelo espirro, acabaria pegando o coronavírus e engalfiando desse jeito. Esse flagrante aconteceu em Teresina, na capital do Piauí. E detalhe, não tem nenhum registro do caso por enquanto, Raquel.